Eu moro num paraíso Sou igual Adão e Eva Só que eu vivo sozinho Esperando a Gabriela Oi, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobem Mais amor eu tenho nela Construí o meu ranchinho Na verdade um ribeirão Pra casa com a Gabriela Fiz a minha plantação Oi, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobem Mais amor eu tenho nela Pra casa com a Gabriela Poucas coisinhas em volta Lá faltando o paletó O sapato e a gravata Oi, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobem Mais amor eu tenho nela Eu já tenho umas coisinhas Junto com as coisas dela Pro leitinho, pras crianças Tenho a vaquinha amarela Oi, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobem Mais amor eu tenho nela Segura, Tiago Conta aí No dia do casamento Triste hora foi aquela Na hora de eu ir pra igreja Me roubar a Gabriela Oi, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobem Mais amor eu tenho nela Ficou bom É ao vivo Se não tiro É ele